Bom dia, boa tarde, boa noite, vídeo atemporal, vamos falar um pouco dos estilos de cabelo que a Renata já teve, eu né, é meu vlog da Renata, então vamos lá, quando eu era bebê o cabelo era bem fininho, quase era caraquinha, não tinha cabelo, depois o cabelo foi crescendo e era tão liso, tão liso, tão liso, que nem grampo segurava o cabelo meu, e era bem pretinho, bem pretinho, assim, castanho escuro pra preto, né, então, é, eu tinha muita profissão pra pegar piolho, é, o sangue muito doce pra isso, né, mas não é esse mero fator que eu estou comentando a priori, mas vamos lá, o cabelo era fino, aí cortava igual um indiozinho, assim, né, que usava na época, bem curtinho, e ele era bem lisão, bem liso mesmo, nem grampo pegava, mas eu tinha um sonho de ser loura, né, de um dia ser loura, porque as bonecas eram, que eu era apaixonada, era Suzy, era Barbie, era tudo lourinha, então, uma vontade, né, e outras bonecas, que eu não lembro o nome, é, eram louras também, então, eu tinha um grande sonho de ser loura, igual as bonecas de olhar azul, de olho verde, mas isso não vem ao caso, são os mesmos estilos, né, então, eu cortava bem, igual, igual o tipo, o japonês, bem assim, era bem lisinho, bem curtinho, né, eu tinha sempre um rosto bem redondo, bem oval, e depois ele foi crescendo, né, ele foi crescendo, aí eu repicava um pouquinho nas pontas, ou então repicava um pouquinho em cima, aí depois eu comecei a picar ele, ele ficou todo picado, todo picado, depois ele ficou uma época que ele ficou todo cacheado, todo cacheado, já na fase adulta, né, nas pontas, ele cacheava sozinho nas pontas, e liso em cima, é, e aí as cores, depois, aí depois foi quando eu comecei a fazer luzes, né, fiz as primeiras luzes, reflexos, depois eu fiz luz no cabelo todo, primeiro eu fiz algumas mechas, depois eu fiz no cabelo todo, aí depois eu joguei a tinta loura, e fiquei no louro, e às vezes eu errava de tinta, aí ele ia para o alaranjado, ia para aquele louro bem intensificado, aí depois eu tornava a fazer luzes, né, e teve uma época que eu cortei ele bem curtinho, porque de tanta água oxigenada que passava, ele começou a cair, e ele caiu bem aqui, né, bem aqui no pescoço, e aqui eu usava uma blusa preta, ficava parecendo que eu tinha que acabar de cortar o cabelo, né, qualquer roupa que eu usava, ficava parecendo que eu tinha cortado o cabelo naquele instante, e eu sempre mudando o estilo, né, aí a da loura, da loura para mais clara, da loura para mais escura, da loura com luzes, né, e intensificando, e teve uma época que ele parou de crescer, ele não crescia, cortava e ele ficava estirado, né, eu acho que era de tanta luz que eu passava, né, e eu passava, escovava e ainda fazia chapinha no salão, acho que a chapinha rebentava ele para crescer, né, rebentava as pontas do cabelo, né, e não possibilitava o crescimento do cabelo em si, né, ele crescia na raiz, a raiz toda hora eu tinha que ficar pintando, né, eu mesma pintei hoje, ele, e ele ficou um loura escura, e ele ficou um loura, um, para bem moreno, né, para bem castanho, aí aos poucos que eu vou lavando, ele vai clareando aos poucos, então, eu já fui, ah, eu já fui ruiva também, eu já pintei ele de ruiva, ficou muito bonito na época que eu era ruiva também, é o ruivo mais escuro, o ruivo mais, mais para vermelhão, né, o vermelho mais escuro, eu já fiz tanta coisa nesse cabelo que eu não sei hoje como é que eu não sou careca, né, então, eu achava que mudando o estilo, mudando o cabelo, mudando, e teve a época que eu fiquei uns 20 a 30 anos loiras, então, muita gente achava que eu era loura de verdade, né, assim, é, cheguei a ganhar apelido de loura, mas, realmente, né, a, aí, eu falei assim, se a farmácia entrasse de greve, né, e não tivesse água oxigenada, e não tivesse tinta, eu ficaria, passaria vexame, e passaria raiva, pois é, então, é isso, então, mostrar meu estilo, hoje eu pintei, eu pintei de castanha escura, da primeira vez que eu pintei castanha escura, ficou mais claro, aí eu, 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 eu passei o, é, L'Oreal, agora eu passei a tinta Coleston, aí ficou mais escuro, aí vamos ver se com o tempo vai clareando mais, né, mas eu tô gostando, eu morena, eu dessa forma, né, e outra questão que eu quero, não é propaganda, gente, mas meu cabelo cresceu, em média, uns 40, 50 centímetros, em dois meses, ou três, né, é esse produto aqui, ó, ele chama, deixa eu ver se, chegar bem mais perto, ele chama, 710 Ginseng, 710 Ginseng, eu comprei na Wish, ele vem na, na Shopping também, vende ele, e ele, é, inche o cabelo, inche o cabelo assim, não é, não é, não é inchar, é, dá mais volume no cabelo, e o crescimento também possibilita um crescimento maior no cabelo, e, e, é, é só pra falar, assim, quem tem problema de calvície, de queda, a queda também, é, ele tava caindo demais, demasiadamente, ele cai, mas não cai tanto, né, tô precisando dar umas cortadas na ponta, que tá meio despontado, mas eu tô, assim, evitando, ir no salão, esporadicamente, por causa da Covid, né, gente, a gente sabe, então, é, o que a gente puder fazer tratamento alternativo, a gente vai fazendo, mas quando não tiver jeito, socorro, meu cabelo mesmo, eu tava fazendo os áudios, todo branco aqui, né, gente, tava pedindo misericórdia, porque eu tenho cabelo branco desde os 18 anos, né, desde os 18 anos, começaram os primeiros fios de cabelo branco, então, é, é, minha mãe mesmo tem pouquíssimo cabelo branco, agora que tá atenuando, né, mas, é, é, ela vai, ela tem 73, 74, eu acho, então, já tá num bom tamanho, né, e eu, ano que vem, faço 50, 30, e isso, então, é só pra mostrar e demonstrar os meus estilos de cabelo, eu já cortei picado, já cortei ele desfiado, já cortei ele, ele, ele reto, né, nossa, eu já fiz tanta coisa nesse cabelo, é, é, progressiva, é, selagem, o negócio agora é mais de fazer selagem, eu faço, já tem um tempinho que eu fiz, eu fiz no início do ano, e eu vou ver se depois eu faço de novo, né, teve a época que ele inchou quando ela era louro, ele inchava tanto, 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 que eu não podia lavar, não, eu tinha que lavar só no salão, que ele inchava, ele inchava demasiadamente, e eu não podia, é, 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 usar ele natural, né, eu tinha que, é, lavar e escovar no salão, e hoje ele já tá bem mais natural, né, com o moreno, o moreno, ele não estraga tanto o meu cabelo, né, ele fica mais sedoso, mais liso, né, moreno pra lourado, né, então tá, essas são as dicas de cabelo, né, pra falar, assim, as mudanças de fase de cabelo da Renata, né, aí até quando a Renata vai continuar e vai parar, estagnar, eu fiquei, gente, é, 20, 30 anos loura, aí chegou um período que eu falei, não, vamos mudar, se eu não quero mudar o corte, eu quero que ele fique grande, vamos mudar na cor, né, e essas atrizes aí, artistas todas, cantoras, todas mudam, muita gente fala que eu pareço com a Marília Mendonça, só que agora eu tô morena, né, não tô tão parecida com ela, assim, né, mas é assim, é o estilo, posso tá parecendo mais agora com a Carla Fabiana, né, pois é, então é o estilo, é assim, então fica com Deus pra vocês, um bom dia, boa tarde, boa noite, tchau!